O Batalhão da Polícia Militar em Teoflotone completa 40 anos de serviços prestados à população. A atuação da unidade policial contempla 22 municípios do Vale do Mucuri. O Fantone Peço está chegando com detalhes pra gente, né Fantone? Muito bem, Nicomédias. Essa solenidade de encerramento da semana festiva pelos 40 anos do 19º Batalhão de Teoflotone, sentinela do Nordeste Mineiro, aconteceu na manhã de hoje no ginásio da Praça de Esportes com presença de autoridades civis, militares e também homenagens, a presença também de ex-comandantes. A importância do 19º Batalhão, Nicomédias, é porque dele nasceu o 44º Batalhão de Almenara, também a partir daí o 70º Batalhão de Araçuaí e também a 24ª Companhia de Polícia Militar na cidade de Nanuque. Então, são as unidades que derivaram do 19º, que atendia a 60 cidades do Nordeste Mineiro, que hoje pertence à 15ª RPM. E esse batalhão é também importante porque ele é oriundo do 6º Batalhão de Governador Valadares. Não sei se você se lembra dessa história não, porque você é ainda menino novo, mas seu irmão com certeza vai lembrar, porque nós pertencemos durante muito tempo à segurança pública do Nordeste Mineiro, foi ligada à RPM de Governador Valadares e depois criou essa identidade, essa filosofia própria de segurança pública para o Nordeste Mineiro. Então, muitos profissionais que hoje estão nos 60 municípios do Nordeste Mineiro, alguns já estão na reserva, então eles passaram pela unidade. A presença de oficiais que estiveram, inclusive, nesse momento de transição, um momento histórico importante, e essa semana festiva teve torneio de jiu-jitsu, teve a apresentação da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar, também momento de oração, com missa, culto e torneios também de abordagens. Toda essa programação foi montada para essa semana festiva, para o 19º Batalhão. E logo mais no MG Record nós vamos trazer mais detalhes dessa solenidade, Nicomédias. Tá certo, Fantônio. Logo mais, reportagem completa com o Saulo Bernardo no MG Record. Felicitações aos guerreiros do 19º BPM, Unidade Militar, que atua aí, como a gente informou, em 22 municípios do Vale do Mucuri. Feliz aniversário a todos aí, da tropa, e parabéns. Em especial, né, Fantônio, tem um grande amigo aí, né, Micael, Sargento Micael, felicitações a ele e toda a tropa aí. Gente boa demais, né, amigo de todos aqui da equipe. Jairão tá mandando abraço também aí, toda a equipe aqui. Valeu, Fantônio. Logo mais, então, no MG Record, reportagem completa.